Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô animado com mais um vídeo desta vez com 10 jogos que copiaram Clash of Clans E antes que você me diga, Vinho, Clash of Clans não foi o primeiro jogo do gênero a ser lançado? Eu te respondo meu amigo, sim, eu sei, inclusive estou fazendo um vídeo com dois jogos que chegaram no mercado antes de Clash of Clans e que possivelmente a Supercell se inspirou para criar o jogo Só que Clash of Clans foi lançado no dia 2 de agosto de 2012, guardem bem essa data e este ano, 2012 E de lá pra cá é o jogo mais baixado e mais rentável do gênero E as empresas começaram a perceber que o gênero estava crescendo através do Clash of Clans e começaram a fazer jogos muito parecidos, isto no caso lá em 2013 Só que esses jogos, logicamente, cara, são 10 jogos que eu trago aqui nessa playlist pra vocês E os jogos, eles começaram sendo inspirados em Clash of Clans e acabaram seguindo rumos diferentes Ou seja, não estou aqui dizendo que nenhum desses jogos seja melhor ou pior que Clash of Clans Estou dizendo que sim, cara, sim, houve uma grande inspiração no Clash of Clans porque o Clash of Clans, ele deu um boom Existe o estilo de jogo, o gênero do jogo do Clash of Clans antes do lançamento do Clash E depois do lançamento do Clash, é isso que eu quero passar pra vocês neste vídeo aqui Inclusive, cada jogo que eu trouxer aqui eu vou deixar bem destacada aqui a data de lançamento Pra que você que é fã de algum desse jogo aqui não chegue nos comentários e fale Não, esse jogo lançou antes Não, não vai ter isso não porque cada jogo vai ter mostrado aí bem destacada a data de lançamento Beleza? Então se você gostar desse vídeo, meu amigo, não deixe de dar um like Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para mais vídeos como esse Mas bora parar de papo e bora para o primeiro game O primeiro jogo da nossa lista é Call of Duty Heroes Que foi lançado no dia 26 de novembro de 2014 E como vocês podem ver, é muito, mas muito semelhante a Clash of Clans Onde você tem que criar uma base, desta vez é uma base militar E se defender dos seus inimigos E também melhorar ali as suas tropas, o seu exército Para atacar as bases inimigas Uma coisa bem interessante é que a história de Call of Duty Heroes Ela tem ligação com Modern Warfare 2 Inclusive nós temos a participação de alguns personagens marcantes na franquia Modern Warfare Por exemplo, Captain Price, Captain McTavish O Ghost e o Sargent Foley Então fica bem interessante aí você acaba tendo uma grande referência Dos jogos de FPS da franquia Outra coisa bem legal é essa introdução de elementos do jogo Por exemplo, o Chopper que vocês viram aí no início atacando uma vila É bem legal, é como se fosse um feitiço, alguma coisa desse tipo É muito, muito, muito interessante Você também encontra alguns vilões no jogo E você acaba também remetendo aos jogos de FPS, cara Os jogos da franquia Call of Duty Porque é muito, muito, muito ligado Muita coisa que você vê aqui você já viu por lá E o segundo jogo da nossa lista é Castle Clash da iGOT Games Que foi lançado no dia 29 de julho de 2013 Castle Clash é um dos principais concorrentes de Clash of Clans e meus amigos Cara, só tenho elogios a fazer esse jogo porque é um jogo muito completo Inclusive mais completo que Clash of Clans Que só tem três modos de jogo, né? O multiplayer, as guerras e o single player Aqui no Castle Clash, meus amigos, você tem uma variedade imensa de modos de jogo Cara, é muito, muito, muito bacana Então você acaba tendo que jogar diversos modos de jogo aí Pra conseguir as conquistas do jogo Uma outra coisa interessante é que o jogo é mais baseado nos heróis Aqui no jogo você tem mais de 50 heróis atualmente E os heróis acabam sendo encontrados de maneiras diferentes Aí você consegue com gemas e consegue de outras maneiras também no jogo E o que faz a diferença Porque nem sempre um jogador vai ter o mesmo herói Como acontece no Clash of Clans Às vezes você tem sorte de ter um herói O herói de tal nível, o herói com tal habilidade Que outro jogador não tem Dando uma identidade pro próprio jogador no jogo E o terceiro jogo da nossa lista é Clash of Lords 2 Esse jogo também é da Igote Games E foi lançado aí no dia 10 de julho de 2013 Ou seja, é o irmão mais velho de Castle Clash Porém não tão famoso Já que Castle Clash é um dos jogos aí mais baixados também Da Play Store, né? Esse jogo não é tão famoso quanto o Castle Clash Mas é um jogo bem parecido, cara É um jogo mais estratégico do que o Castle Clash Você se baseia muito mais nos heróis que você tem aí Do que lá no Castle Clash E esse jogo também foi inspirado no Clash of Clans, né? Vocês podem ver aí pelas construções defensivas O estilo de jogo Mas aqui, como eu disse, é mais focado nos heróis Você tem muito mais heróis do que no Clash of Clans E também do que no Castle Clash Que é o irmão mais novo aqui desse game E o quarto jogo da nossa lista é Cloud Raiders Cara, é um jogo muito interessante da Game Insight Que foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2014 Cara, é um jogo muito bonito É um dos jogos que eu acho mais interessantes aí Que são semelhantes ao Clash of Clans É um jogo que não tem heróis, né? Então você não tem heróis Você se baseia basicamente nas tropas aí Só que é um jogo que contém diversos modos de jogo Por exemplo, este que vocês estão vendo aí Que é um modo de jogo onde você se defende Você vê um cara te atacando, né? Que é um personagem da máquina Ou seja, controlado pelo computador Que te ataca e você pode defender a sua vila É muito bacana Outra coisa bem interessante são as animações Vocês viram aí a animação de subida de level, né? É um jogo bem colorido, bem bonito É um jogo interessante também Porque ele tem as skins do jogo E você pode trocar Não só muda de acordo com as datas Comeorativas, Halloween, Natal, etc Mas você também pode trocar por algumas skins aí Bem interessantes O ataque segue basicamente ali a premissa do Clash of Clans E também o up acontece do mesmo modo Sendo um jogo bem interessante Para você baixar e jogar também E o quinto jogo da nossa lista é Hero Sky Que é um jogo bem interessante Como vocês podem ver É bonito pra caramba graficamente Eu trouxe uma gameplay um pouco diferente de Hero Sky aqui Por quê? Porque ele... Além de ter aquela coisa normal do Clash of Clans De você atacar uma base inimiga Para conseguir angariar o recurso Ele tem alguns chefões como este Que você está vendo aí E você tem que passar por algumas hordas de inimigos Para chegar nesse chefão aí E fazer o duelo E isso logicamente utilizando as suas tropas E os seus heróis Cara, é muito, muito interessante, velho É um modo de jogo bem bacana Por isso que eu estou mostrando pra vocês aí Algo que é bem diferente O jogo, sim, é baseado em Clash of Clans Mas como eu disse A maioria desses jogos aqui Tem características muito diferentes Adições muito interessantes E esta aí dessa horda de inimigos Até que você conseguir chegar ali no chefão Também é muito bacana E seria algo até que interessante De você ver no Clash of Clans, não seria? E o sexto jogo da nossa lista é Jungle Hit Jungle Hit foi lançado no dia 21 de junho de 2013 É um jogo bem bonito É um jogo que não era tão bom Quanto vocês estão vendo aí nessa gameplay Era um jogo bem fraco Bem ruimzinho mesmo Muito mal otimizado Só que a empresa que é produtora do jogo Ela está fazendo um ótimo trabalho com ele Trazendo várias, diversas atualizações aí E deixando o jogo cada vez melhor, né? Então como vocês podem perceber É um jogo muito parecido com Clash of Clans Só que aí a ambientação está numa floresta Ou seja, você tem ali algumas tropas florestais Algumas coisas envolvidas com exércitos mesmo realmente E é um jogo muito interessante Muito bonito Hoje ele conta aí como um dos jogos do gênero Acho que é um dos cinco jogos mais baixados do gênero Na Play Store Então vale a pena dar uma conferida aí no Jungle Hit Pra ver se você curte também E o sétimo jogo da nossa lista é Plunder Pirates Plunder Pirates é um jogo da Rovio Rovio Stars Que faz parte da Rovio também Foi lançado no dia 16 de junho de 2014 E cara, é um jogo muito bacana O grande diferencial de Plunder Pirates É que ele é um jogo em 3D Ou seja, você consegue ver dessa maneira Que eu estou vendo aí Isso é uma câmera que mostra a sua vila E você consegue ver aí o que está acontecendo Na sua vila em tempo real Desse jeito em 3D O jogo ele peca um pouco por ser um jogo meio poluído Cara, ele é muito bonito quando você vê de perto assim Mas quando você sobe o seu zoom Ele é um jogo muito poluído Você acaba não conseguindo identificar as coisas na tela O modo single player de Plunder Pirates é sensacional, cara Ele é como se fosse um jogo de tabuleiro Onde você tem que chegar em alguns pontos aí E conseguir habilitar novas áreas Tem diversos mapas pra você conseguir fazer aí Pode ver, é muito interessante Uma outra coisa bem legal em Plunder Pirates São os piratas Essa parada dos piratas é interessante Você tem os piratas como tropas E tem os piratas lendários Que são os piratas heróis Como se fossem os heróis do Clash of Clans E é muito bacana que você consegue colecionar vários Você tem vários Mas você só pode usar um para a sua vila E isso também é bem bacana Outra coisa legal é a adição dos baús Você acaba abrindo baús no jogo Para conseguir aí recursos E outras recompensas O que faz o jogo bem interessante De ser jogado realmente E o oitavo jogo da nossa lista É um jogo da Space Ace Rival Kindles Que foi lançado no dia 24 de abril de 2015 Ao contrário de todos os outros jogos que eu mostrei Neste vídeo Rival Kindles é um jogo que tem uma atmosfera mais adulta Ele se passa na era medieval E você logicamente Como em todos os outros jogos Tem que construir ali uma vila Focada em defesas e ataques Para que você consiga atacar bases inimigas E consiga se defender também de bases inimigas Evitando assim perder recursos Que atrapalham muito aí no desenvolvimento Da sua vila Rival Kindles ele tem uma coisa muito interessante Que são os heróis Que aqui não são heróis São anciãos E os heróis eles não fazem Os anciãos eles não fazem um ataque direto A vila do inimigo Eles te dão habilidades diferentes Para você atacar como se fosse O feitiço no Clash of Clans Então você escolhe um ancião Ele te dá três habilidades diferentes Onde você pode atacar ali A vila do seu adversário E uma outra coisa legal é que você não coloca as tropas Uma por uma Você coloca conjunto de tropas Para que você consiga destruir A vila do seu adversário É um jogo muito interessante Tem um single player muito bacana Que tem uma história contada ali na era medieval Tudo que você vai fazendo Vai te contando o que vai acontecer de resultado Então é um jogo bem legal Um jogo do gênero ali Que vale a pena realmente Você baixar e jogar E o nono jogo da nossa lista É Samurai Siege Que foi lançado no dia 30 de nove de 2013 E também é um jogo da Space Ape Mesma produtora de Rival Kindles Cara, é um jogo muito, muito, muito parecido Com Clash of Clans E o jogo, ele tem uma temática aqui Depois da temática piratas Que é a temática de Plunder Pirates Para mim é a melhor temática A temática de Samurais, cara Então você tem ali alguns Samurais E você ataca as vilas dos seus adversários Percebam aí que é um jogo muito, muito parecido Com Clash of Clans É um jogo muito bonito graficamente Eu gostei muito do gráfico Eu achei bem interessante mesmo O estilo gráfico dele E é um jogo que também é muito completo Como eu disse A maioria desses jogos aqui Eles tem adições muito interessantes Coisas muito interessantes aí Para trazer, por exemplo Para o Clash of Clans Como o modo single player Que é mais completo também A parte do multiplayer também É bem interessante Aqui você também encontra Guerras de clãs Então são jogos totalmente completos O jogo é muito bonito Muito otimizado Até hoje ele continua aí Fazendo sucesso Entre os jogos do gênero E até hoje ele continua sendo também Um jogo que é muito atualizado Ou seja, tem o suporte da Space Ape Para que o jogo esteja Cada vez melhor, cara E o décimo último jogo Da nossa lista Não é nada mais nada menos Que uma das maiores Franquias cinematográficas De todos os tempos Star Wars O jogo é Star Wars Commander E foi lançado no dia 21 do 8 de 2014 Imaginem vocês aí Um Clash of Clans Onde você tem como tropas Darth Vader Stormtroopers Jedi Mano Sensacional Sensacional Não tem nem o que dizer Desse jogo Só por ter aí A ambientação de Star Wars Já é um grande jogo Ele tem algumas diferenças Aí do Clash of Clans Por exemplo Vocês podem perceber Que é um jogo Mais lento Ele é um jogo mais tático Do que estratégico Então você Dependendo de onde Você posiciona Suas tropas aí Fica uma coisa Mais interessante Para você fazer Ele é um jogo Para quem é fã Realmente de Star Wars É um jogo Que eu indico muito Porque é um jogo Muito bom Quem gosta Daquela velocidade De Clash of Clans De Castle Clash Acredito que não vai gostar Tanto Mas se você é fã De Star Wars Meu amigo Está aqui um jogo Que você vai querer jogar Realmente Então é isso meus amigos Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já deixando claro Para vocês Que além desses 10 jogos Nós temos vários outros jogos Clash of Zones Dominations Creamy Coast Battlezone Social Wars Tem o Total Conquest Tem o Barrow Skylands Tem vários E vários E vários jogos Então se você conhece Algum outro jogo Deixe a sua participação Aqui nos comentários Então fique à vontade Para participar Também nos comentários É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço E é isso aí meus amigos Fui Tchau 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 Tchau